Você tem sido um dos destaques, inclusive, a torcida vem te elogiando bastante pelas suas últimas atuações, mas a equipe não vive um bom momento. Como é que você pode falar, vivendo agora como titular, tendo mais oportunidades, virar essa chave, porque o Flamengo está só apenas no início da temporada e precisa virar a chave para o Campeonato Carioca, Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, tantos títulos que pode disputar e ter pela frente. Eu queria que você pudesse falar também do seu momento. Sim, com certeza. A gente tem que mudar a chave. A gente sabe que o Flamengo está sempre disputando os finais, então a gente foi muito mais nessas finais. Mas, como eu já falei anteriormente, a gente tem que estar fechado, o grupo só pode sair dessa situação. Fico feliz de estar vivendo um bom momento, mas triste por não estar conquistando esses títulos. E acho que é isso. É um momento muito lento, né? É óbvio que o torcedor fica chateado com essas taças que ficaram para trás. E na sequência vocês têm dois clássicos, o Vasco já no domingo e depois o Fluminense na quarta-feira, antes de entrar no mata-mata do Carioca. É uma forma de tentar dar uma resposta? Pode ser que perder um clássico já classificado para a próxima fase não signifique tanto, mas em termos de ambiente é uma resposta necessária ser dada agora? A torcida fica triste, né? Então começam a surgir várias coisas, mas é como eu falei, a gente e a torcida tem que estar unidos, né? Claro, a gente tem que lamentar, mas tem que pensar no próximo jogo. Não só no Carioca, mas todos os campeonatos que a gente for disputar, a gente tem que entrar forte para ser campeão. Tanto o Vitor Pereira quanto o Everton Ribeira falavam que vocês estão encontrando um caminho, questão de entrega, de ajuda um ao outro na questão da marcação, no ataque. Mas o que falta de acerto tático e técnico para o Flamengo conseguir fazer partidas consistentes? Parou de sofrer gols, é verdade, nesses dois últimos jogos, mas fez um em cada só apenas. Hoje o Flamengo precisará de mais. O que falta taticamente e tecnicamente no entendimento do elenco, por favor? Cara, o Vitor é um cara que passa bastante coisa para a gente, né? Então a cada jogo a gente vem melhorando, vem buscar isso. Então, claro que a gente não conseguiu esse título, então começam a surgir várias coisas. Mas é trabalho, o trabalho só vai mudar tudo isso. E a gente tem que lamentar, mas não só na parte tática, mas em vontade, em união, em tudo. A gente tem que buscar isso tudo daqui para frente, porque a temporada apenas começou e vai ser importante. Bom, Ayrton, a gente percebeu que você estava mancando o jogo. É para se preocupar, ou é apenas uma dor? Não, não, estou tranquilo, eu estava só sentindo o cabelo. Sei que a gente tem que falar também da derrota, mas eu queria começar também falando sobre um assunto. Seu nome vive sendo especulado, seu nome vive saindo em notícias justamente sobre uma possível saída do Flamengo. Eu queria que você pudesse falar, porque até o momento você não falou sobre isso. Eu queria que você pudesse falar sobre, porque acho que a gente até conversou sobre a insatisfação que você acaba sentindo em relação a essas notícias que saem. Eu acho que é muito chato, às vezes, quando a gente fica sempre vendo, é porque desde janeiro está assim, né? Meu nome é que vai sair, que o clube não quer, que o treinador não quer. Então, assim, o que eu recebo aqui diante do clube é toda a confiança. Eu vou continuar trabalhando, sou um cara muito dedicado. Não sou um cara de desistir, a minha vida sempre foi com muita luta. Sou um cara muito salsado, dedicado e eu sei, a melhor parte é eu saber quem eu sou. Então, assim, não cheguei aqui por acaso, não cheguei de paraquedas. Fui eleito o melhor jogador da Libertadores, o Rei da América. Não foi por acaso também, não foi porque eu sou legal, nem bonito, porque também não sou também. Mas foi por muito mérito, muito trabalho, um cara muito dedicado. Infelizmente, a gente quer que as coisas aconteçam, infelizmente não é do meu jeito. Mas eu sou um cara que estou sempre disposto a aprender, a trabalhar, a melhorar, a evoluir. Uma coisa que nunca ninguém vai tirar de mim, que eu sempre fui um cara batalhador, trabalhador, dedicado. Independente de qual função eu tenha que fazer, sempre coloco a camisa do Flamengo acima do meu eu. E assim vai continuar. Eu acho que eu estou aqui para ajudar, para somar. E no momento que eu estiver jogando, vou estar me dedicando. No momento que eu não estiver, vou trabalhar para estar em campo. E é isso, como eu falo, foi um privilégio estar aqui no Flamengo. É um privilégio todo dia eu treinar e jogar. Então eu sigo, sigo trabalhando, sigo dedicado e cada vez mais querendo melhorar. Marinho, teve uma frase do Rodrigo Caio, antes da partida, numa entrevista que ele deu, falando sobre o coletivo, que o Flamengo tinha que jogar como grupo e que tinha que melhorar coletivamente. Num rápido diagnóstico de vocês, depois dessas três competições, desse início de ano tão difícil, o que está faltando para esse Flamengo ser mais coletivo e conseguir ter atuações de Flamengo, como a gente viu na reta final da temporada passada? Eu acredito que não é por falta de trabalho. A gente tem trabalhado muito, tem se dedicado. Infelizmente os resultados não estão vindo. A gente perdeu a Supercopa, no Mundial a gente foi eliminado, não conseguiu o nosso maior objetivo. E agora perder de novo dói. É um sentimento ruim, onde a gente chega em casa é difícil dormir mesmo, porque quando a gente está vivendo isso aqui intensamente, e a gente não consegue retribuir para o torcedor que veio, que lota, que incentiva. Ele cobra e tem todo o direito, porque o torcedor do Flamengo é o 12º jogador. É incrível o que eles fazem, independente se vai ou não, está sempre com a gente, sempre junto. E que a gente possa cada vez mais melhorar, virar a chave agora, não tem como você se lamentar muito, tem um clássico pela frente. E a gente tem que trabalhar para que esse próximo jogo aí a gente possa vencer. Marinho, você disse sobre a Supercopa, que veio o vice para o Palmeiras, ficou no terceiro lugar no Mundial de Clubes. E eu queria saber, é um momento turbulento agora, mas queria saber se vocês estão tendo dificuldade para assimilar o trabalho do técnico Vitor Pereira, o que ele vem pedindo, esse início de trabalho tem sido complicado? Na verdade, eu acho que não é em termos de não entender. É que no momento, se a gente tivesse conquistado isso tudo, talvez o discurso seria diferente, mas a gente tem trabalhado, tem se dedicado. Infelizmente, o resultado que a gente precisa, quando é título, não veio. Mas eu acho que é isso, dar continuidade no trabalho, a gente falar menos e trabalhar mais, e a gente precisa dar resposta ao torcedor dentro de campo, vencendo e conquistando. E é como eu falo, não importa como começa, mas sim como termina. 2022 começou um ano turbulento, mas foi um final incrível. Então, acho que a gente tem, como eu falei, tem que se fechar cada vez mais como família, como a gente tem se unido, para que a gente possa sair dessa situação. É turbulento, é chata, mas isso aqui é o Flamengo, o Flamengo é grande. A torcida vai cobrar, mas a gente precisa entender e assimilar isso bem. A última, a última. Se o time terminou a temporada, campeão da Copa do Brasil e campeão da Libertadores da América, você acha que houve uma mudança muito brusca, até mesmo de filosofia, de um trabalho para o outro, para um início de temporada que teria aí quatro títulos em disputa, contando ainda com o Carioca pela frente? Cara, na verdade é uma situação que não me cabe falar. A gente está aqui simplesmente para fazer o melhor, independente do treinador que seja. E é isso, acho que a gente tem feito aí o que o professor tem pedido. A gente tem, como eu falei, tem competições ainda muito importantes, e a gente agora não pode pensar em lamentação. Acho que a gente tem que levantar a cabeça, fechar cada vez mais e vamos seguir. E é isso. Às vezes a gente repete até a pergunta para os jogadores e eu faço essa também para você. Como reconstruir depois de três derrotas, na verdade, foram três títulos que vocês disputaram, mas tem que virar a chave, porque tem o Carioca, tem o Brasileiro, como virar essa chave? Não tem jeito. Todos os títulos que entramos para disputar, entramos para ganhar, como o Flamengo sempre faz. Mas, infelizmente, não conseguimos. Lamentamos, ficamos tristes, assim como os torcedores. Mas amanhã já temos treino, domingo já temos clássico. Lamentamos, ficamos tristes. Agora para dormir vai ser difícil demais. Mas é junto, assim como a gente sempre esteve. Só nós podemos mudar essa situação. Vocês estão sentindo alguma dificuldade para assimilar o trabalho do Vitor? Como é que tem sido essa questão? Tudo bem explicado. Se vocês pararam para ver o jogo, os caras não tiveram nenhuma chance. Desde o começo tivemos chance, bola na trave. Infelizmente a bola não entrou. Depois lutamos até o final, conseguimos fazer o gol. Fomos para a prorrogação, em cima dos caras de novo. Depois fomos para os pênaltis e perdemos. Não tem dificuldade. A gente sabe tudo o que tinha para fazer. Entramos, demos a vida, corremos. Fizemos um excelente jogo, na minha opinião. E não conseguimos ganhar. Transformar tudo isso em motivação agora para ganhar o Campeonato Carioca. Que, teoricamente, nesse início é o que sobrou, né? O que sobrou não. Tem muita coisa ainda. Tem brasileiro para começar, Libertadores. Como eu falei ali antes, o Flamengo em todas as competições entra para ganhar. Entramos em todas as competições para ganhar. Infelizmente não conseguimos. E seguimos. Como eu falei, domingo tem clássico. Vamos entrar, vamos dar a vida para ganhar e seguir em frente. Não tem como ficar lamentando. Vai ser difícil para dormir hoje, mas é o futebol. Amanhã é outro dia. O Germano, você está com o seu gelo no pé? Você acabou não jogando jogo de ríder, está com problema físico. Mas não quero perguntar sobre lesão. Acredito que seja algo natural. Mas quero saber sobre como você acha. Acha que já está 100%. Você acha que já jogou 100% da sua condição física nesse ano ou ainda não chegou? Como todas as entrevistas eu falo, eu nunca estou 100%. Trabalho sempre para dar o meu melhor. Estou com boa sorte de ir aqui porque no jogo contra o Volta Redonda eu machucuei o tornozelo. Não fui no jogo de ida. Fiz de tudo para me recuperar. Hoje vim aqui. Infelizmente ali na jogada virei o pé mais uma vez no mesmo lugar. E como eu sempre falo, cara, todos os dias eu me dedico o máximo para dar o meu melhor. Sei que ainda tenho muito para fazer, muito para entregar. E é o que eu faço. Amanhã tem treino. Amanhã vou me dedicar, como sempre fiz na minha vida, 100% para domingo poder estar dando o meu máximo. Mas essa virada de pé preocupa ou nada demais? Não, não. Eu virei. Estava inflamado ali. O tornozelo. Virei o pé na hora. Dói demais porque foi no mesmo lugar. Mas não preocupou não. Vamos juntos. É isso. Obrigada, gente. Foram três competições difíceis para o Flamengo de digerir, porque eram três títulos em disputa nesse início de ano. Como tentar recomeçar agora, olhar para uma temporada inteira que ainda tem pela frente, tentando deixar isso para trás de alguma forma? Sim. A gente mais um ano não começa como quer. Infelizmente hoje tínhamos a possibilidade de deixar dar a volta por cima com o primeiro título do ano. Infelizmente não veio. Então, tem alguma coisa ainda que está faltando. Mas a gente está se dedicando, está trabalhando muito para que isso aconteça. Arrasca, o que a gente percebeu, até perguntei agora para o Fabrício Bruno, é a questão física. Às vezes parece que vocês não estão na melhor condição física, principalmente em jogos que precisa de mais condição realmente. Depois do pênalti você acabou também, parecia que estava mancando. Você está sentindo essa questão física? Você está sentindo que realmente o time precisa de mais trabalho? Como é que está sendo essa avaliação também de vocês, jogadores? Bom, a gente já vai começar o terceiro mês. A gente teve suas feiras. Eu particularmente, como já falei, eu tinha que parar um mês inteiro para tentar cerrar todas as minhas dores, minhas leções do ano passado. Graças a Deus já estou vendo isso. Na parte física, se você for analisar os dados do jogo, eu sou um dos caras que mais está correndo no jogo. Eu sei da parte técnica que não estou no melhor, mas a gente tem que respeitar que às vezes não saem as coisas como a gente quer, às vezes a gente não está fino com a bola. E a única forma de mudar isso aí é trabalhando. Trabalhando no dia a dia, acreditando no trabalho do nosso treinador. E a gente com certeza está se dedicando muito para que isso troque o mais rápido possível. Rásco, vocês estão tendo dificuldade para entender o que pede o técnico Vitor Pereira nesse início de trabalho? Porque os outros jogadores falam sempre que é um início de trabalho, é assim mesmo, vai melhorar. Queria saber um pouquinho do que você tem sentido nesse início de trabalho do português. A gente, como falei, tem trabalhado muito bem. Às vezes tem time que se encaixa muito mais rápido que outros. A gente está entendendo muito bem o que ele quer. Então cabe a todos nós também ter a responsabilidade de dar o melhor a cada jogo. Eu vim aqui e ficava falando culpado. Acho que hoje a gente fez um grande jogo. O time deles não chutou no gol. Infelizmente as coisas não acontecem. A gente faz um gol no apagado das luzes e aí... Eu sei que a torcida esperava um abafo na prorrogação. As coisas não acontecem. O futebol hoje é muito dinâmico. As coisas acontecem. Tem que trabalhar, não adianta vir aqui falar e dar desculpa. Beleza.